E a reunião? Já estão esperando. Cancela todo o gasto por hoje. Já cancelei. Senhores, podemos começar? O Tempra ficou ainda melhor. Aqui, conclusão, chegamos. Olha, o balanço do terceiro quadrimestre aponta o crescimento... Agora, para aumentar ainda mais sua paixão pelo carro, você pode escolher só os opcionais que quiser pelo Fiat Online. Bom, acho que os nossos problemas estão resolvidos. Está na hora do Happy Hour. Tempra 97. O Tempra que você sonhava. O Tempra que você sonhava.